Fala gente, o Santos está contratando para a temporada 2021, alguns reforços estão chegando, Marcos Guilherme, outras negociações estão travadas como a do Ganso e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo agora. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos do Santos e das negociações, dos reforços, quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral e você pode acompanhar esse vídeo do Santos aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra o melhor café do Litoral Paulista e um dos melhores do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. Peça o seu pelo delivery reidocafé.com.br. Se você faz parte do clube de membros do Café do Setorista, você tem 10% de desconto. Fechado? Vai lá e pede o seu café especial. Falando do Santos, Marcos Guilherme está chegando. Meio atacante, eu considero um bom reforço para o Santos. A negociação com o Internacional é por empréstimo até o fim desta temporada. É um jogador que pode agregar bastante, mas eu acredito, olhando de longe, que o Marcos Guilherme chega... Tudo bem que ele tenha atuado pelos lados há muito tempo já o Marcos Guilherme, mas devido à carência do Santos em relação ao meia centralizado, o meia que chegue na área para finalizar, o Marcos Guilherme pode atuar centralizado como meia e o Santos manter os jogadores liberados. O Marinho, que se machuca bastante e não tem jogado tanto, mas pode ser o Ângelo, do outro lado o Lucas Braga e o Caio Jorge na frente, dá sim para o Marcos Guilherme chegar como aquele meia que entra na área. Para mim, seria uma contratação para atuar nessa posição. Eu hoje não colocaria o Marcos Guilherme para atuar na função do Lucas Braga e do lado direito ele não vai ter espaço por causa do Marinho. Então nós vamos aguardar para saber quais as intenções do técnico Fernando Diniz, responsável por pedir a contratação do jogador. Até porque ele pode atuar nessa função, já que eu vou linkar aqui com a outra informação que eu tenho, que é em relação ao Paulo Henrique Ganso. Se o Paulo Henrique Ganso chega no Santos, ele chegaria para assumir essa função, claro. Tudo bem que você pode usar hoje o Ganso mais recuado como segundo volante também e o Marcos Guilherme à frente como um meia centralizado. Pode ser as duas coisas. Mas enfim, as negociações com o Ganso, para o retorno do Ganso ao Santos, não avançaram. Está travada essa negociação. O Santos tenta também trazer o Ganso por empréstimo até o final do ano. Só que o problema do Ganso em relação à diferença da negociação do Ganso com o Marcos Guilherme é que o Ganso é um jogador mais caro. Ele tem um salário mais elevado no Fluminense. E o Santos quer que o Fluminense pague parte desses salários. E o Fluminense não está ajudando muito. Então a negociação deu uma emperrada. O Ganso quer jogar muito no Santos, quer voltar. O Santos quer o Ganso. Isso aí ajuda bastante. Mas o problema é essa questão relacionada ao Fluminense e aos salários. Interessante o Fluminense. Sempre nos últimos anos pegou jogador de todo mundo e teve ajuda para pagar metade dos salários. Eu poderia citar vários jogadores aqui. E agora quando é com ele, quando é para ajudar alguém, um jogador que está lá parado, ele não quer fazer esse tipo de negociação. Claro, é direito do Fluminense. Mas acho curioso porque o Fluminense é um dos clubes que contrata bastante, né? Pedindo ajuda aí com pagamento de partes de salário. Vamos aguardar para saber se vai vingar essa negociação com o Ganso. É bom lembrar também que o Santos já acertou a contratação do lateral esquerdo Moraes, que estava no Mirassol, né? Parece ser um bom jogador. E chega aí como uma boa opção, uma boa aposta, né? Vamos definir assim. Uma boa aposta do Santos para a lateral esquerda, já que o Felipe Juanta oscila bastante, né? Faz gols, vai lá na frente, mas é um jogador que oscila muito. E o Santos não tinha uma outra opção ali na lateral esquerda. Eu até trouxe um vídeo aqui revelando as posições que o Santos queria contratar e disse que a prioridade era a lateral esquerda. Ele agora já se confirma com o primeiro reforço fechado para essa posição que é o Moraes. Vamos aguardar o Gabriel, o zagueiro do Atlético Mineiro também. As negociações ainda não avançaram. O Santos também tenta por empréstimo, a mesma estratégia. Enfim, mercado da bola do peixe começando a pegar fogo. E a gente vai acompanhar tudo aqui no Café do Setorista, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber as informações, os vídeos do Santos em primeira mão. E dá uma olhadinha aí no clube de membros, hein? Tá cheio de membros no canal, hein? Faça parte do clube de membros do Café do Setorista, 4 planos. Cafézinho, café, cafezão e café especial. E você vai ter diversas vantagens. Dá uma olhada aí em todos os planos e vê o que te agrada mais. Vem ficar mais perto da gente aqui, tomando um cafezinho e sabendo tudo dos clubes de São Paulo, do Santos, Corinthians e tudo que pintar de informação aqui na minha mão, eu já vou repassar para vocês, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!